O trabalho da polícia foi na madrugada deste domingo em Ubiratã, no oeste do estado. A grande quantidade de maconha estava sendo transportada em meio a uma carga de eletrodomésticos. Na madrugada de quinta-feira foi abordado um veículo que conduzia mais de duas toneladas de maconha que estava sendo levada para o litoral do estado. Na madrugada de ontem, durante a Operação Horus, a equipe abordou outro caminhão na cidade de Ubiratã. Esse caminhão carregou mercadoria eletrodomésticos aqui em Pato Branco, no dia 23. Após carregar essa carga de mercadoria, ele nela inseriu quase duas toneladas de maconha e essa maconha seria levada, segundo informações do motorista e que são compatíveis com o próprio destino do produto listo que ele levaria para o estado de São Paulo, o que é um agravante do crime de tráfego por ser interestadual. A modalidade para o transporte de drogas é novidade, pelo menos considerado pelo DENARC, transportadoras que estão carregando esta droga para o seu destino final. Inclusive, neste caso da madrugada de domingo, foi feita a carga do veículo em Pato Branco com eletrodomésticos para posteriormente ser colocada a droga. A empresa que contratou o frete não tem absolutamente nada a ver com o transporte da droga, mas a polícia está atenta nesta nova maneira de transporte de drogas. O que se visualiza hoje é que o grande traficante tem utilizado serviços de transporte, investido em empresas transportadoras ou então em transporte de maneira autônoma, compra um caminhão e começa a realizar fretes. E esses fretes acabam sendo ofertados num valor muito inferior ao valor de mercado, porque o traficante precisa dessa carga lista para que, em meio a ela, ele possa transportar a substância lista, que é através desta que ele vai obter lucro. Segundo as investigações realizadas aqui pelo Núcleo, tem se apurado que uma carga transportada pode gerar até 200 mil reais de lucro para o transportador por carga e para o motorista em torno de 30 a 50 mil reais por deslocamento. Então é um lucro muito alto e o frete, nesse caso, é ofertado por um valor muito baixo, porque o traficante poderia até pagar para ter essa carga lista que ele precisa para ocultar a mercadoria lista. Motorista de 30 anos, morador de Capanema, foi preso em flagrante e o caminhão registrado em nome da mãe dele foi apreendido. A delegada avalia positivamente a ação da polícia. O tráfico é muito dinâmico, então havendo reforço de policiamento em determinado ponto, o traficante vai migrar, vai buscar uma rota alternativa em que não haja essa fiscalização. Então a polícia também precisa ser muito dinâmica e esse é um trabalho investigativo que quando você vê lá a apreensão de duas toneladas de maconha, você acha que o policial abordou o caminhão e teve sorte de encontrar a droga ali dentro. A população não tem ideia do trabalho que tem por trás dessa localização e essa abordagem desse caminhão para retirar essas duas toneladas de drogas de circulação, para causar um prejuízo tão grande ao traficante e que isso de fato vai ter um impacto na estrutura financeira e na estrutura organizacional dessa associação criminosa ou organização criminosa que está por trás desse caminhão que foi abordado e apreendido. Obrigado.